Olha, a Defesa Civil de Paracatu alerta sobre a possibilidade de chuvas fortes, tempestades, que foi divulgada em alguns sites de alcance nacional. A possibilidade, mesmo sendo baixa para Paracatu, vale aí dicas de segurança. Confira. Na verdade, o nosso trabalho é preventivo e corretivo. Geralmente, quando acontece quebra de árvores da cidade, nós trabalhamos em parcerias com o Departamento de Limpeza Urbana e com o Corpo de Bombeiros. Quando há queda de árvores, nós tivemos aí mês passado, várias árvores caindo ao mesmo tempo na cidade devido às tempestades que Paracatu teve durante esse período chuvoso. E com isso a gente tem que fazer uma força tarefa para poder conseguir liberar as vias o mais rápido possível. Com isso a gente fica com a equipe do Corpo de Bombeiros desobstruindo algumas vias e a equipe da Defesa Civil com a Limpeza Urbana limpando outros locais. Certo. E nesse período agora, está se encerrando, na verdade, as chuvas. Então, não há o risco de queda de árvores ou de outros problemas relacionados a tempestades, por exemplo. Porque tem informações que Paracatu teria chuvas, tempestades, mas essas informações não procedem. É verdade. As informações não se concretizaram, na verdade. A procedência, ela é duvidosa porque nós trabalhamos com previsões. E, na verdade, Paracatu agora está se encerrando o período chuvoso, mas ele se alunga até meados de abril. Uma hora ou outra pode sim cair uma tempestade na cidade, fortes ventos. E assim, não está descartada a possibilidade ainda de queda de árvores. Mas nós temos a equipe de prontidão para poder fazer a remoção, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Então, nós tivemos uma queda de árvores, né, que teve um relato que quase atingiu uma pessoa que passava ali pelo local. Qual seria a recomendação, dicas de segurança para as pessoas se atentarem a períodos chuvosos e também para esse tipo de queda? Na verdade, quando se formarem as tempestades, os ventos são mais fortes, são perceptíveis. A gente orienta as pessoas não se abrigarem debaixo de árvores, né, e nem estacionarem veículos, né, próximos dessas árvores também de grande porte. Que além das percas pessoais, né, poderemos ter percas materiais também. E assim, se abrim em locais físicos, né, como marquises de prédios, lojas, né, adentrem a locais realmente seguros. Jamais embaixo de árvores. Porque além da queda, nós também temos a incidência de raios também nesses locais. Obrigado.